Na manhã deste sábado, o prefeito Tião Bocalon fez uma vistoria nas obras do programa Recupera Rio Branco, no bairro Comara. O prefeito recebeu mensagem de um morador em seu celular, relatando que a empresa que estava concluindo os serviços não estava fazendo com a qualidade que a gestão tem pedido. O professor de Educação Física Marlilton Páscoa, que enviou a mensagem, percebeu a má qualidade da obra e, por ser amigo do prefeito e saber que ele gosta das coisas certas, resolveu informar. E eu mandei uma mensagem para o prefeito, dizendo que ele precisava visitar aqui o bairro Comara para poder observar de perto a situação da obra feita aqui na rua. E ele veio hoje, fiz questão de mostrar para ele que não está um serviço de excelência para atendimento da comunidade aqui do Comara. Ao tomar conhecimento dos serviços de má qualidade, o gestor que estava acompanhado do engenheiro Abdel Deze, da Censur, imediatamente pediu para a CEINFRA que notificasse a empresa responsável pelas obras. O gestor disse que a prefeitura está pagando as empresas para receber serviços de qualidade e que não vai admitir trabalho mal executado em sua gestão. Um amigo acabou me dizendo que não estava gostando do serviço, que o serviço não estava muito legal e realmente eu não gostei do serviço também. Se vocês observarem aqui, olha aqui, não está certo isso daqui. Já falei com a nossa engenharia da CEINFRA e pedi para eles tomarem as providências. Isso eu não vou aceitar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL